Oi, gente! Eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e eu tô super empolgada pra aula de hoje! E antes mesmo da aula começar, eu já vou te pedir, se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar uma curtinha e um comentário aqui no vídeo. E essa é uma aula dupla, porque eu vou te ensinar a fazer essas peças utilizando o painel estampado, que já vem no molde certinho e óbvio com as estampas Meia Tigela, que tá sendo lançado agorinha lá pela minha parceira Ponto X Tecidos, mas também vai ter um molde em PDF à venda lá na minha loja virtual, pra você fazer kits lindos com os tecidos que você já tem aí! E esse kit de moldes vem com o molde das duas peças, o babador, que teve o tamanho e o formato atualizados, e o sapatinho no tamanho 3 a 6 meses. Tem tudo explicadinho lá no meu site, os moldes são em PDF e eu também vou fazer a liberação deles em EPS, pras minhas colegas da sublimação poderem fazer essas peças com as próprias estampas. Mas se você é do time do Tricoline, não se preocupa que os moldes também são em PDF, prontinhos pra você usar aí na tua impressora caseira, imprimir, montar, recortar os tecidos e botar as mãos e a máquina de costura à obra. Mas ó, se você não tiver como fazer a compra dos moldes agora, não se preocupa que aqui no meu canal já tem uma aula do babador, só que é uma versão anterior a essa, e o molde daquele modelo é gratuito, então só dá uma procuradinha aqui no meu canal que você vai encontrar. Aí não se preocupa que tudo que eu tô falando pra vocês eu vou deixar explicadinho com os links bem bonitinhos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sobre o painel estampado, meu povo, eles são vendidos de forma unitária, você escolhe quantas unidades e de que bichinho você quer comprar. São todos vendidos lá na minha parceira Ponto X Tecidos, e usando o cupom desconto MEIA TIGELA, você ainda garante aquele descontinho maneiro na hora das suas compras. Esses painéis foram estampados em gabardini, que é um tecido 100% poliéster, e se você não conhece, nunca trabalhou com esse tipo de tecido, aqui no meu canal já tem um vídeo te dando várias dicas sobre como trabalhar com esse material. E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo também. Então, assiste a aula até o final e depois dá uma passadinha lá na Ponto X Tecidos pra ver todas as opções que eles lançaram pra gente. E pra quem fizer a compra dos moldes virtuais lá na minha loja, não se preocupa, você vai receber um arquivo em PDF tamanho A4 prontinho pra você imprimir. A primeira página é só com informações de tamanhos aproximados da peça pronta e mais alguns detalhes que você precisa saber sobre esse projeto. O molde do babador, por ser um molde um pouquinho maior, não coube numa folha só, então é preciso que você recorte e monte, assim como eu tô mostrando pra vocês aqui nessa parte do vídeo. Não se preocupa, tá tudo indicadinho, é só recortar e colar as duas partes juntas e bem alinhadas. E uma diquinha, tenta imprimir num papel um pouquinho mais grosso, que eu tenho certeza que eles vão ficar bem mais duráveis e fáceis de usar. O sapatinho, depois de pronto, fica com aproximadamente 11cm ali de solado, e esse é o tamanho mais fácil pra vender. E apesar dos bebês, assim como a gente, terem pés com tamanhos e formatos bem diferentes, ele cabe na maioria dos bebês entre 3 a 6 meses. Então, bora começar a nossa aula. A primeira coisa que eu faço, obviamente, é recortar o painel e separar ali as partes dele. E perceba que eu não corto bem certinho, seguindo a indicação do molde. Eu deixo uma sobrinha. Pra fazer o forro ou o avesso do meu babador, eu tô usando tecido atualhado. Ele fica super absorvente, mas ele não fica 100% impermeável. Mas olha, eu vou falar isso como mãe, como artesã. Eu já acho que é bem suficiente pra esse tipo de produto. Mas caso você se sinta insegura e queira adicionar mais uma camada ali, um material interno que fique um pouquinho mais impermeável o teu babador, eu aconselho o nylon guarda-chuva, que é esse nylon resinado. Ele não é 100% impermeável, ele é hidrorepelente, mas ele vai garantir uma barreira extra de proteção dentro do babador e proteger ainda mais a roupinha do bebê. E se eu fosse utilizar esse nylon resinado, eu utilizaria ele no meio da minha peça. No interior, não deixaria ele visível e nem em contato com a pele do bebê. Ah, tenta molhar ou lavar o teu atualhado antes de usar, porque daí ele vai dar uma pré-encolhida. Já o gabardine você não precisa pré-lavar, porque ele não vai nem encolher e nem soltar tinta com a água. Pra cortar o atualhado, só colocar o teu babador por cima e corta bem grosseiramente. E se você for usar o nylon resinado, coloca ele por baixo do atualhado. Então fica nylon resinado, atualhado por cima, gabardine por cima. Posiciona direito com direito e prende com alguns alfinetes. E ó, alfinetes finos e bem afiados. Mesmo pelo avesso, você vai conseguir enxergar o desenho, e é por isso que você não precisa ficar perdendo tempo e cortando o teu painel bem na modelagem. Então costura toda a volta do desenho, deixando margem de costura de 1 quarto de polegada, que equivale a mais ou menos 0,64 centímetros. Vocês vão ver que eu troquei o tecido, é porque eu acabei não gravando ali o passo a passo da capivara, deu errado o vídeo, então eu tive que trocar pelo de abelhinha. Costurei toda a volta, deixei uma abertura lá na base pra desvirar, e vou vir com a minha tesoura de picote e cortar todo o excesso de material. Cuida pra não cortar muito perto da costura, pra não correr o risco de acabar desfazendo algum ponto. Como o nosso tecido é poliéster, você vem com o teu isqueiro, e pelo lado do painel, você vai passando ele pra selar bem as fibras e garantir que ele não vai desfiar. Aí você já pode desvirar e dar uma passadinha no teu babador lá no ferro de passar. Mas ó, cobre ele com um tecidinho limpo, claro, por cima, não coloca o ferro diretamente em cima do tecido sublimado, e usa a temperatura poliéster. Depois é só passar um pês-ponto toda a volta, com meio pezinho de máquina, então é o pês-ponto bem na bordinha, pra dar acabamento e fechar o teu babador. E o furo pra fazer a colocação dos nossos botões de pressão, eu peguei um pedacinho de fita crepe e apliquei nas duas pontinhas ali do meu babador. Aí sim eu venho com o meu agulhão e faço o furo. A fita crepe ajuda a não puxar o fio do meu tecido e não estragar a minha estampa. E pra fazer os furos, eu meço aproximadamente de 1,5 a 2 cm a partir das pontas. E aí é só fazer a colocação dos botões. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal explicando como é que eu faço a aplicação, como é que eu regulo o balancinho, tudo bonitinho. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. Só cuida pra eu colocar eles na posição correta, afinal de contas eles tem que se encaixar. E eles são bem duráveis, tá gente? Eu fiz os babadores do meu filho usando esse tipo de botão, aliás os babadores do meu filho eram praticamente iguais, só que eu fiz eles em tricoline. E eu lavava direto na máquina e nunca nenhum desses botões deu problema. Então se o teu botão, o teu alicate e a tua aplicação estiverem corretinhas, muito dificilmente eles vão soltar ou quebrar. E agora pra vocês terem uma ideia de como o babador fica quando ele tá vestido no corpo do bebê. Ah gente, e esse meu manequim é um manequim de costura, as medidas dele seguem ali as normas da BNT, é uma marca boa de manequins e ele tem tamanho 12 meses. E o babador ficou perfeito, tá tranquilo ali no pescoço, tem folga, não está apertado e ele cobre uma boa parte ali do peito do bebê. Então tranquilamente esse babador vai servir desde o recém-nascido até a criança praticamente parar de usar o babador. E antes de desenvolver esse painel no gabardini, eu tinha muitas dúvidas com relação à absorção de água desse tecido. Então tá aqui o teste, obviamente se eu derrubar um copo d'água não vai absorver, mas ali pequenos volumes ele absorve normalmente. E o atualhado no verso segura bastante dessa umidade e também ajuda ali na absorção. Sem contar que vai ficar uma peça leve, respirável, não vai ficar muito quente e vai ficar super confortável pro bebê usar. E eu vou deixar algumas diquinhas de lavagem desse material pra vocês aqui na descrição do vídeo. Mas agora, bora pro sapatinho? Então eu já peguei ali as partes, já coloquei em cima da minha manta, eu tô usando uma manta R2 de 100 gramas. E antes de passar, eu sempre cubro com o ferrinho. Como eu já disse pra vocês, tecido sublimado não dá pra você tacar o ferro direto em cima. Passa bem, deixa o tecido aderir na manta e aí já leva pra máquina de costura e passa uma costurinha de segurança bem na bordinha. Um a dois milímetros por dentro do teu desenho. Só depois dessa costura feita que você vem e refila o teu material desse jeitinho. E pra cada uma das partes do teu sapatinho, você vai usar ele como molde e vai cortar um pedaço de tecido, preferencialmente 100% algodão, pra ser o teu forro. Aqui na parte da frente do sapatinho, então, junta direito com direito dos tecidos e faz uma costurinha central ali no meinho, com os dois centímetros. A todas as margens de um quarto de polegada. Já que no calcanhar, você vai também cobrir direito com direito e vai fazer uma costura com o pé calcador, só aqui nessa parte mais larga. Então, o resultado vai ser esse aqui. Essa parte frontal, só uns pontinhos ali no meio pra prender o meu forro e depois ajudar na colocação. E o calcanhar costurado de ponta a ponta, só nessa lateral mais larga. Agora, joga o teu forro lá pro outro lado e alinha bem as pontinhas. Pode colocar uns clipezinhos, ou uns alfinetes pra segurar. E você vai passar uma costurinha só aqui nessa parte de baixo, pra prender a parte externa com o forro. As laterais menores, você não fecha, deixa elas abertas. E é preciso que a gente passe uma costurinha bem aqui no meio. Na realidade, não é bem no meio, tá? Essa costura vai depender da largura do teu elástico. Porque o objetivo dela é criar um tunelzinho aqui em cima, por onde a gente vai passar o elástico e fazer o franzido ali no calcanhar. Como eu tô trabalhando com um elástico de 0,7 cm, eu deixei ali uma aberturinha de aproximadamente 1,2. Inclusive, se você tiver o elástico de 1 cm, ele fica até mais confortável pro pé do bebê. Mas daí, essa costura precisa ser feita com uma margem de aproximadamente ali 1,5. Então, passa o teu elástico, prende em uma das pontas, puxa pela outra e aí prende lá na outra ponta também. Você vai passar agora sim uma costurinha, fazendo o fechamento desses dois lados e deixando o teu elástico embutido ali e franzido. E bora fazer o fechamento ali da parte de cima do nosso sapatinho. Então, eu peguei a parte frontal, joguei o forrinho pro lado e eu vou alinhar o calcanhar pela parte de cima da frente do meu sapato. Alinha bem essas duas pontinhas. E presta bastante atenção pra parte do elástico e do franzido ficar pra dentro ali da tua peça, desse jeitinho. Pode colocar uns clipezinhos se preferir, ou pode passar uma costurinha de segurança. Depois é só cobrir com o teu forro e aí sim, vem lá do meinho e passa uma costura com o pé de máquina pra ficar desse jeitinho. E agora é repetir o processo exatamente do mesmo jeito lá do outro lado. Cuida pro elástico ficar lá no meio da tua peça, pras pontinhas ali externas ficarem bem alinhadinhas. E faz a costura total, fechando essa parte de cima aqui do teu sapatinho. E aí, é só jogar o forro ali pra posição dele, que é atrás da parte da frente do sapatinho. E bora passar um pês-ponto bem aqui na bordinha pra prender todo mundo junto. E aí, dá aquela limpada na tua peça, cortando aquele excesso de forro que ficou aparecendo. Os painéis estampados já vêm com a marcação de centro, tanto na parte da frente, quanto na parte ali do calcanhar. Então, agora é só encaixar a marcação com marcação. Se você tiver usando um molde, mas tiver usando ali outro tecido, tem que fazer essas marcações também pra garantir que o teu sapatinho vai ficar bem alinhado. Eu gosto de já prender a frente e as costas com os pontinhos, porque isso facilita bastante agora na hora da montagem do resto do sapato. Eu não costumo usar clips ou alfinete, mas você pode, tá? Inclusive, eu recomendo que você faça isso nas primeiras vezes que você for costurar esse sapatinho. E eu gosto de costurar desse jeitinho aí, ó, pelo lado do solado. É só ir encaixando pontinha com pontinha, lateral com lateral, que ele vai se encaixando e o molde dá certinho. E essa primeira costura eu passo bem na bordinha, com um meio pezinho de máquina, dois, três milímetros, só pra prender os dois materiais juntos e ver se ficou todo mundo bem alinhadinho. Inclusive, eu dou aquela desvirada pra conferir. Agora, truquezinho pra um acabamento perfeito. Pega em uma das laterais, que é a maiorzinha e mais reta, e passa uma costura, sem precisar colocar o forro agora, com um pé de máquina. Costura pode ter ali uns seis, oito centímetros, desse jeitinho, ó. Só depois disso, você pega o forro do teu solado e aí coloca direito com direito das estampas se encontrando e pode usar vários clipezinhos ou então alfinetes pra prender todo mundo junto. E agora, pra fazer a costura de fechamento valendo, você vai começar e finalizar em cima daquela costura que você acabou de fazer com o pé de máquina. Mas, obviamente, deixa uma abertura ali de uns cinco centímetros pra poder desvirar tua peça depois, tá? Então, começa aqui em cima, faz toda a volta e termina em cima daquela costura também, mas deixando um pedaço do forro aberto. Ah, gente, sapatinho é difícil mesmo de ficar cem por cento perfeito, tá? É uma peça muito pequena e muito arredondada. Então, é normal ficar um pouquinho tortinha. E olha só, pelo lado da manta tá totalmente fechado, mas pelo lado do forro ficou ali uma abertura boa pra gente poder desvirar nossa peça. Mas, antes de desvirar, corta um pouquinho ali do excesso da margem de costura e passa um isqueiro pra selar bem o teu tecido, se ele for de poliéster. Ah, não corta fora, não diminui a margem de costura ali onde teu sapatinho tá aberto, tá? Você precisa dele maiorzinho mesmo pra depois fazer o pés ponto de fechamento total. Aí, pode desvirar com delicadeza, com jeitinho. E já tem vídeo aqui no meu canal te ensinando a fazer ponto invisível, que é o ponto que eu mais recomendo pra fazer esse fechamento aqui. Se você se der bem com cola de tecido, pode, inclusive, fazer o fechamento com ela. Eu mais me lambuzo do que qualquer outra coisa, então, eu não me dou muito bem com esse tipo de cola. E é desse jeitinho aqui, ó. Você vai pegar, vai ajeitar os teus tecidos, posicionar eles bem bonitinhos e fazer um pês pontinho ali bem delicadamente, com ponto à mão mesmo, só pra fazer o fechamento da tua peça. Depois, é só desvirar e sim, você pode passar esse sapatinho se você quiser. Mas, não esquece que tem que ser com temperatura poliéster e sempre cobrindo as tuas peças com um paninho limpo. E olha, gente, que coisa mais fofa que ficou esse kit! Sim, gente, eu sou mãe babona e eu tô muito apaixonada nos meus novos filhotes. Então, eu espero que vocês tenham gostado tanto da novidade do painel, quanto dessa aula também. Já sabe, né? Se quiser fazer a compra dos painéis, vocês encontram ele na Ponto X Tecidos. Vou deixar os links aqui embaixo. Não esqueça de usar o meu cupom, que é meiatigela e que dá desconto. E se quiser fazer kits como esse, mas em outros materiais, passa lá na minha loja, garante o teu kit de moldes, eles estão perfeitos. O download é liberado automaticamente após a confirmação do pagamento e o valor tá bem baratinho. Só vi vantagens! Não esquece de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Também deixa aí uma curtidinha e um comentário pra eu saber se você gostou dessa aula ou não. E aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar o link pro meu grupo VIP lá no WhatsApp. Te espero por lá, beijos e até o próximo vídeo!